Olá pessoal, começa agora mais um Nitro Leituras, o meu V-log de resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doido demais. Continuando as resenhas da saga Stormlight de Brandon Sanderson, hoje vamos ver Words of Radiance, palavras de radiância, de brilho. Words of Radiance, que é o segundo volume da saga, também de mais de mil páginas. E vamos primeiro ver a sinopse. No primeiro volume da saga Stormlight, fomos apresentados ao mundo notável de Rochar, um mundo alienígena e mágico, onde gigantescas tempestades, como furacões, basculham a superfície a cada poucos dias, e a vida se adaptou de acordo. Rochar é compartilhado por humanos e pela enigmática raça dos Parshendi, uma raça humanoide com os quais os humanos estão em guerra. Entre os que estão envolvidos no conflito estão o Alto Dallin Collin, que lidera os exércitos humanos, sua sobrinha Jasnah, uma renomada estudiosa, sua aluna Shalan, uma jovem brilhante, mas problemática, e Kaladin, um escravo militar que, no final do livro, no primeiro livro, estava começando a se tornar o primeiro cavaleiro radiante, magicalmente, com poderes mágicos, em séculos. Em Words of Radiance, suas histórias entrelaçadas continuarão, e como os fãs de Sanderson esperam, desenvolve-se em direções inesperadas e maravilhosamente surpreendentes. A guerra com os Parshendi entrará em uma nova e perigosa fase, enquanto Dalinar conduz os exércitos humanos para o coração das planícies despedaçadas, em uma tentativa ousada de finalmente acabar com a guerra. Shalan virá junto, na esperança de encontrar a lendária, talvez mítica, cidade de Urituru, que Jasnah acredita que guarda o segredo vital para a sobrevivência da humanidade em Rochá. Os Parshendi dão um passo perigoso para se fortalecerem para o desafio humano, arriscando o retorno dos temidos voadores, os Flyers, da Antiguidade. Para lidar com tudo isso, Kaladin deve aprender como cumprir seu novo papel, enquanto domina os poderes de um corredor de ventos, ou um Windrunner, né? Que é o seu Kaladã, ele ganha os poderes mágicos no final do primeiro livro. Agora a resenha. Words of Radiance foca principalmente em quatro personagens principais, Shalan, Kaladin, Dalinar e Adolin. Apesar do romance conter muitos outros personagens importantes, somando-se aos novos que são apresentados nos interlúdios, né? Tem os interlúdios em cada uma das partes do Words of Radiance. No primeiro livro também tinha esses interlúdios, né? O foco narrativo dos dois primeiros livros foram em Kaladin e nesse aí em Shalan. Cada personagem teve cerca de 150 mil palavras, 600 páginas, dentro das 400 mil palavras de cada tomo. É praticamente um livro inteiro para cada um dos personagens, o que cria uma grande intimidade com o leitor. Esse livro, Words of Radiance, é da Shalan. Nas mãos de um escritor com menos habilidade, essa quantidade de narrativa, em sua grande parte flashbacks, pode se tornar cansativa, mas Sanderson consegue manter seus personagens interessantes e complexos, revelando novas facetas e novos mistérios a respeito de seu passado ao longo dos acontecimentos da narrativa. A prosa é completamente seca, né? Novamente, sem muitos artifícios, transparentes, e combinando bem com o estilo da narrativa e com um bom desenvolvimento de trama e profundidade em caracterização. O ponto forte de Sanderson é a sua capacidade de contar histórias interessantes, né? E fazer uma caracterização bem legal. E nesse livro ele se superou com a Shalan. Gostei muito da história da Shalan. O cenário original, um dos principais atrativos da série Storylight, aumenta em detalhes e complexidades, e revelando a ligação entre o Worlds of Radiance com os outros livros de Sanderson, como Elantris, trilogia Mistborn, Warbreaker, em seu multiverso chamado Cosmere. Sim, os livros do Sanderson estão interligados. Outro grande ponto forte de Sanderson são os seus intricados sistemas de magia. Em Worlds of Radiance, adiciona novos elementos na magia da saga Stormlight, envolvendo os Spren, que é os espíritos da terra de Rochard. É uma espécie de elementalzinho, assim. Companion. Se em Way of Kings, Sanderson explorou o passado de Kaladin, em Worlds of Radiance conhecemos mais sobre Shalan. A sua história é contada por meio de flashbacks colocados estrategicamente ao longo da narrativa, revelando passo a passo o mistério por trás da jovem desenhista. Provavelmente, no próximo livro, nós teremos o passado de Dalinar, que é um dos meus personagens favoritos da saga. E o Sanderson é um escritor planificador assumido. E o modo como ele estruturou a saga Stormlight favorece o seu ponto forte, que é a caracterização dos personagens. Cada volume é centrado nos flashbacks, né? Cada volume tem a história que está acontecendo, a guerra, e os flashbacks de um dos personagens principais. Se em Way of Kings nós aprendemos muito sobre o personagem Kaladin, em Worlds of Radiance o foco aqui é Shalan. E esse é um dos segredos para quebrar os clichês de personagens, né? Explore fundo, a fundo, a vida e a alma dos personagens que você cria, porque aí você vai quebrar aqueles tropos que são lugares comuns ou clichês. Na vida fora da literatura, o suposto mundo real não existe, né? Não existem pessoas clichês, porque não existem duas vidas iguais. Cada pessoa é uma somatória de tudo o que viveu. Os detalhes, as peculiaridades, as diferentes experiências e as diferentes reações que as pessoas têm formam personalidades completamente diferentes. Então o escritor deve usar isso na sua escrita, principalmente fantasia. Com essa abordagem, Kaladin e Shalan se transformam em algo mais do que simples elementos de uma narrativa. Eles ganham vida, ganham complexidade e revelam novas facetas ao longo da história. Então se, nas obras anteriores de Sanderson, você tem mundos de fantasias intricados, me parece que em Stormlight ele focou os seus esforços, bastante, né? Muitos dos seus esforços para construir personagens tão complexos quanto os seus mundos de fantasia. E esse esforço pode tornar parte da leitura de Way of Kings e Wars of Radiance mais lenta para alguns leitores, porque quando a gente desenvolve personagem, a leitura fica mais lenta, mas compensa pela caracterização, que deixa a história mais interessante, porque nós nos importamos pelos personagens que conhecemos tão a fundo. Então, às vezes a história fica mais lenta, mas a caracterização ajuda o leitor a gostar, a entender o personagem, né? Outra parte que eu gostei de Wars of Radiance foi o aumento do nível de intriga da narrativa, retomando todas as tramas do Way of Kings e introduzindo novos elementos, que dêem um ritmo mais rápido, paradoxalmente, na narrativa. Eu adoro intriga. Eu acho vital ter intriga em épocos de fantasia. E eu acredito que o Sanderson foi bem-sucedido em Wars of Radiance. Refletindo a evolução da literatura de fantasia contemporânea, os vilões de Wars of Radiance são bem construídos e possuem motivações justificadas dentro da situação apresentada. Apesar de não haver maniqueísmo, como eu disse no Way of Kings, o Sanderson tem claro que vê o que é certo, o que é bem, o que é correto, e a busca dessa correção na vida está presente nos dilemas dos seus protagonistas. Então tem uma visão moral muito clara no livro. É bem diferente do niilismo e do egoísmo mais presentes em romances de Abercrombie, First Law Trilogy, ou Glenn Cook e Companhia Negra, ou até mesmo do George Martin, Game of Thrones, né? E essa variação, essa visão moral bem clara dá uma... É bem legal, né, de ver isso. O humanismo presente em Wars of Radiance serve como atualização dos conceitos de bem e mal para o leitor contemporâneo. Então é uma resposta ao George Martin, né, por exemplo. Isso é bem evidente na caretação dos Parshendi, que é uma raça tribal das Shattered Planes, as planícies quebradas, onde acontece a guerra, que é o cenário principal dos dois volumes. Pela primeira vez na saga Stormlight, conseguimos ter uma visão para além das linhas inimigas, feita com muita habilidade e inteligência, sem cair na armadilha fácil do extremismo. Então ele dá a visão para a oposição, para os Parshendi. A gente vê a história pelo ponto de vista dos Parshendi. Seguindo a linha da guerra causada por choque de culturas, culturas, né, a descrição dos Parshendi foi bem original. É uma raça bem alienígena em sua concepção. Eu gostei mesmo. O Sanderson também caprichou nas cenas de luta, e a cada livro seus combates ficam mais interessantes e mais detalhados. E o final do livro é muito épico e apocalíptico. Muito mais até do que no primeiro livro, com direito a combates de exércitos enormes, lutas lendárias, final apocalíptico. É bem interessante. Fica até difícil de imaginar como é que serão os demais livros. Parece que ele está tentando se superar a cada livro da saga Stormlight. Quando eu tiver mais tempo, né, eu pretendo fazer mais para frente um pequeno guia, um vídeo guia sobre o fantástico cenário da saga Stormlight, que daria um jogo de RPG sensacional. E quem sabe, vamos ver se alguma editora anima a trazer esses tijolões, talvez dividido em volumes, em mais volumes aqui para o Brasil. O tamanho assusta, mas quem sabe o Way of Kings e o Words of Radiance venham para o Brasil. Fica aqui a recomendação. O Words of Radiance é fantástico, leitura obrigatória para a França de Fantasia, e é uma saga que já nasceu clássica. E aguarde o próximo vídeo, que eu vou falar do terceiro livro, que é o Oathbringer. E vocês visitem também o site Stormblasted, vou colocar o link aqui embaixo, que é um site que tem todas as informações sobre o cenário, sobre os livros e discussões de fãs da saga Stormlight. E esse foi mais um Nitro Leituras. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, e o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG. Eu também mantenho a página Newton Nitro no Instagram, com dicas para escritores, resenhas e dicas de RPG. Dicas diárias de RPG e dicas para escritores lá no Instagram. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições futuras. Basta entrar em contato, preços acessíveis. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação, e para todos os níveis e preços acessíveis, basta entrar em contato comigo e conheça aqui no YouTube o nosso canal Melhores em Inglês, que é o meu canal do YouTube de dicas diárias de inglês, e com mais de 800 vídeo-aulas de inglês para você aprender inglês sozinho. E fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o romance Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, que é uma saga de fantasia medieval sombria e adulta, feita especialmente para o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox. E o Legião, A Era da Desolação, o guia de campanha, que também conta com os meus inscritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. E vamos ler, pessoal, porque ler é doido demais. Até o próximo Nitro Leituras!